Oi, gente, Roberto Herubíscaro aqui. Existe uma série de detetive britânica que se chama Murdoch Mysteries, M-U-R-D-O-C-H. Essa nova série, em três episódios de Crime da Vida Real, que a Netflix colocou no seu catálogo agora em fevereiro de 2023, tem uma família cuja pronúncia e a grafia são bem parecidas com Murdoch. Então, provavelmente por isso, eles colocaram em inglês o título Murdoch Murders, assassinatos dos Murdoch, que na verdade é um grande caso de coronelismo. Essa família tradicional ali, durante 100 anos, exerceu o papel de coronéis na cidadezinha, porque eles eram advogados, então eles estavam engendrados na polícia, no poder judiciário, eram ricos, ficaram ricos, então eles mandavam e desmandavam na cidade. Para estrangeiros, ou quem não está muito familiarizado com a cultura estadunidense, talvez seja melhor dar uma contextualizada. A história se passa no estado chamado Carolina do Sul, South Carolina, que é daquela região culturalmente conhecida como Sul. A região sulista foi aquela que, na Guerra da Secessão, queria se separar dos Estados Unidos, o resto dos Estados Unidos, porque era contra a abolição da escravatura. Então, houve uma guerra civil muito sangrenta nos Estados Unidos, entre 1861 até 1865, no qual o Sul saiu derrotado, devastado, e teve que aceitar essa abolição dos escravos. Então, o racismo no Sul, culturalmente, é muito mais complicado, lá que tem a Cúculos Clã, houve uma fuga enorme, um êxodo enorme de negros para o norte dos Estados Unidos. Quando um americano está assistindo esse documentário, provavelmente ele vai fazer todas essas ligações do racismo estrutural que existe ali e tal, meio que pensando, é, só podia ser lá mesmo. Na verdade, tem um momento bem rapidinho em que eles mostram até uma bandeira confederada, que é um símbolo que muita gente considera racista nos Estados Unidos de hoje em dia. E aí, então, provavelmente esse mesmo norte-americano assistindo a esse documentário vai provavelmente começar a conjeturar em quem que aquela família votou, em qual partido que eles são, não sei se, são aspectos que na série eles não vão tocar nesse assunto histórico, nessa contextualização, porque é um crime da vida real e porque é meio para consumo interno, tá? Só que, antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, já está estabelecido que aquela família era poderosíssima, mandava e desmandava. A história começa com três episódios. Boa parte dos dois primeiros episódios são dedicados a mostrar como que um, o filho mais novo, que era uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quando ele não estava bêbado, ele era bonzinho, tanto quanto um garoto que não sabe ouvir não pode ser bonzinho, mimado e entitled, se achando. Mas quando ele bebia um pouquinho, aí ele virava realmente o cão, né? E aí vai acontecer, por conta disso, um acidente que vai resultar numa fatalidade. E aí, claro, a família vai tentar encobrir, eles vão mostrar lá como, né? As ligações que eles têm com a polícia. Só que começam a pipocar outros assassinatos que ocorreram antes e assassinatos que ocorreram depois. Isso tudo está em um capítulo e meio. Quer dizer, a maior parte da docu-série fala desse tipo de barco, tá? Por que isso? E aí é que está um problema que pode deixar muita gente frustrada. Porque esse caso está incompleto, né? O cara ainda não foi julgado. Então, se você se decidir assistir, para saber o final, você vai ter que ficar logado e ligado nos sites de notícias dos Estados Unidos para saber se eles foram condenados. Porque daí, essas outras mortes que aconteceram, eles vão dar evidências muito concretas do porquê que elas ocorreram. Pelo menos duas delas. Só que tem duas outras mortes, que aí depois eu li alguma coisa, podem ter sido feitas como cortina de fumaça, com relação ao... Porque você vai ter problemas econômicos que essa família vai enfrentar. Eu não posso dar muito spoiler, né? Senão perde, entre aspas, graça de ver. Então, eu acho assim. Ele conta uma história, só que ele ainda não tem todos os ingredientes para dar o final dessa história. Se o cara vai ser condenado ou não. E aí, é claro, depois a gente precisaria ver, inclusive, num futuro, aí a médio prazo, se ele ficaria na cadeia. Porque nos Estados Unidos não é tão, assim, essa terra de justiça cega como muitas pessoas pregam aqui no Brasil, não. Tem muita falcatrua também, né? Então, assim, no final das contas, eu achei uma série bastante incompleta. A gente vai conjeiturar e a gente vai fazer a ideia. Tá, essa pessoa morreu por causa disso, essa morreu por causa disso, porque a docu série não vai poupar munição contra a família, tá? Vão pintá-los mesmo com demônios. Mas você não vai ter coisa concreta, que provavelmente aparecerá, né, durante o julgamento. Os advogados de defesa e acusação provavelmente entrarão com coisas bem suculentas lá. Isso, a docu série não teve tempo. Então, não sei se compensa ver. Eu vi porque eu tinha o canal, mas... É, tem o canal, mas, assim, ao final eu fiquei... Puxa vida! Que saco, né? Então, e com relação à parte técnica, tem um monte de depoimentos das pessoas que viveram a situação, tá? E eu achei, assim, curioso as reconstituições, né, são esquisitas. Às vezes parecia a imagem daqueles filmes de terror found footage. Eu falei, nossa, que estranho. Então, assim, eu não vejo muito sentido gastar, sei lá, três episódios para ver um caso que você não resolveu ainda, não foi julgado, nem nada, né? Mas, eu repito, eles vão dar subsídios para você tirar conclusões. Só que tem dois assassinatos que isso não acontece, né? Aí você vai ter que fazer essa seguir depois, caso você queira. Tá bom? Tchau!